E aí E aí E aí E aí Basta olhar bons ventos nos aguardam E aí 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 O mar está agitado Abaixar velas para o mais no principal Veja todas as colinas Aparar minha barba Não espere! Minha barba está perfeita E aí E aí É É ziehen E aí E aí E aí lá Peguei! Segura firme, Yar! Vou salvá-los! Me agradeça depois, Yar! Ele era o Puffo Pirata mais perfeito pra navegar pelos sete mares! Ele pulava tão bem! Ele era tão vermelho! Yar! Você está bem? Nebola! Ah! Brabola! Basta, seu monstro covarde dos sete mares! Um dia você também será um grande pirata, Yar! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?